Questão 61. É a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica? Letra A. Dirigir redobrando os cuidados. Letra B. Dirigir somente se estiver acompanhado. Letra C. Tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para despertar antes de começar a dirigir. Letra D. Não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra D. Letra D. Não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Então vamos marcar a letra D. Não dirigir o veículo pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Isso quando o condutor ingerir bebida alcoólica. Não deve dirigir o veículo. Vamos à próxima questão. Questão 62. Qual a primeira atitude a ser tomada para auxiliar em caso de acidente? Letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Letra B. Remover a vítima. Letra C. Não sinalizar o local do acidente. Letra D. Movimentar o acidentado e aumentar seus ferimentos. Letra D. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. Então, vamos marcar a letra A. Procurar um telefone e chamar o serviço médico especializado. É a alternativa correta. É a primeira atitude a ser tomada para auxiliar em caso de acidente. Vamos à próxima questão. Questão 63. O veículo automotor é um dos responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Contribui para a poluição da atmosfera. Letra A. O atrito dos pneus com solo. Letra B. A evaporação do combustível do tanque. Letra C. O sistema de descarga de efeito uso. Letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Veja uma questão. Analise as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Tanto a alternativa está correta. O atrito dos pneus com solo vai contribuir para a poluição da atmosfera. Como também a evaporação do combustível do tanque também. E o sistema de descarga também de efeito uso. Todos eles estão contribuindo para a poluição da atmosfera. Então, a resposta correta é todas as afirmativas acima estão corretas. E vamos à próxima questão. Questão 64. Filtro sujo ou em mau estado, bem como a má regulagem do carburador ou injeção eletrônica. Provocam queima imperfeita do combustível. Causando letra A. Aumento do consumo de combustível. Letra B. Circulação baixa do líquido de arrefecimento. Letra C. Desgaste prematuro das correias do motor. E letra D. Malfuncionamento do automático de partida. Vejam a questão. Analise as alternativas. E marque uma delas. E vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra. Letra A. Aumento do consumo de combustível. Então, vamos marcar a letra A. Aumento do consumo de combustível. É o que acontece com filtro sujo ou em mau estado. Também com a má regulagem do carburador ou injeção eletrônica. Neste caso, provoca uma queima imperfeita de combustível. E causa o aumento de consumo do combustível. A letra B. Está errada. Porque fala que causa a circulação baixa do líquido de arrefecimento. Não tem nada a ver com o líquido de arrefecimento. No caso, arrefecimento é a água ou o óleo. É quem vai, no caso, o óleo é quem vai fazer o arrefecimento do motor. Não é o óleo. Aqui está falando sobre o combustível. Carburador. Injeção eletrônica. Também ele traz desgaste prematuros das correias do motor. Também não tem nada a ver com as correias do motor. Nem também com o mau funcionamento do automático de partida. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui está mais para a parte elétrica. Vamos à próxima questão. Questão 65. Qual o elemento que interfere de formativa no trânsito? Letra A. O veículo. Letra B. O tempo. Letra C. A via. Letra D. O homem. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra D. O homem. Então vamos marcar a letra D. Que é o elemento que interfere de formativa no trânsito. Os outros não interferem de formativa. O veículo não é de formativa, nem o tempo, nem a via. Agora o homem interfere sim de forma ativa no trânsito. Então vamos à próxima questão. Questão 66. O usuário das vias deve... Letra A. Atirar objetos na via onde não houver lixiras públicas. Letra B. Criar obstáculos para o trânsito de veículos. Letra C. Praticar atos que não constituem perigo para o trânsito. E letra D. Respeitar as regras de circulação e conduta somente onde houver sinalização. Vejam a questão. Analise as alternativas. E marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C. Praticar atos que não constituem perigo para o trânsito. Então vamos marcar a letra C. Praticar atos que não constituem perigo para o trânsito. É que deve fazer o usuário das vias. Isso é um dever. Deve fazer isso. Aqui é uma pegadinha. Cuidado na letra D. Respeito às regras de circulação e conduta. Até aqui está correto. Mas aqui errou aqui. Somente onde houver sinalização. Está errado. E essas duas aqui é que está errada mesmo. Atirar objetos na via não pode também atirar. Nem criar obstáculo para o trânsito de veículos também. Está errada. Vamos à próxima questão. Questão 67. Para realizar uma conversão à esquerda, em via de mão única, o condutor deve deslocar o veículo. Letra A. Sem atingir a contramão de direção. Letra B. Para a esquerda, atingindo o centro do cruzamento e saindo na sua mão de direção. Letra C. Totalmente para a faixa da esquerda da pista. Letra D. Para a direita, observando e dando preferência a quem for de direito, convergindo e saindo na sua mão de direção. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra. Letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Então vamos marcar a letra C. Totalmente para a faixa esquerda da pista. É a alternativa correta para realizar uma conversão à esquerda. Isso em via de mão única. Lembre-se disso. Está falando de via de mão única. O condutor deve deslocar o veículo. Totalmente para a faixa esquerda da pista. Vamos à próxima questão. Questão 68. Numa via sem pavimentação, você observa a placa de regulamentação. Aqui temos a placa. O que ela indica? Letra A. Que é proibido o trânsito de caminhões no local. Letra B. Que é proibido o trânsito de traturas no local. Letra C. Que é proibido o uso de correntes nas rodas. Aliás, que é obrigatório. Perdoe. Que é obrigatório. O uso de correntes nas rodas. Para se transitar com segurança no local. E letra D. Que veículo de grande porte deve se manter no lado direito da via. Vejam a questão. Observe aqui a placa. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra C. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas. Para se transitar com segurança no local. Então vamos marcar a letra... C. Vamos sublinhar para memorizá-la. Que é obrigatório o uso de correntes nas rodas. Para transitar com segurança no local. Isso quando se observa essa placa aqui. É uma placa de regulamentação. Aqui tem um pneu. E na placa mostra que ele está com as correntes. Está com o uso de correntes. Vamos à próxima questão. Questão 69. Para se evitar a hidroplanagem, você deve... Letra A. Em dia de chuva, reduzir a velocidade. Letra B. Procurar dirigir o veículo. Do ano. Letra C. Dirigir a 80 km por hora. E letra D. Dirigir sempre acima de 100 km por hora. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra A. Em dia de chuva, reduzir a velocidade. Então, vamos marcar a letra A. Em dia de chuva, reduzir a velocidade. Isso para evitar a hidroplanagem. Também chamada de aquaplanagem. E vamos à próxima questão. Questão 70. O número 192 liga para... Letra A. SAMU. Letra B. Corfo de Bombeiros. Letra C. Polícia Militar. Letra D. Polícia Rodoviária Federal. Veja a questão. Analise as alternativas. E marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra A. SAMU. Então, vamos marcar... A letra A. SAMU. É o número... 192. asymmeeeece. É o número 2000. E aí